E aí E aí E aí Rodas de improviso no ímpeto cultural Com beatbox à capela ou com um instrumental Se não faz esta família Só fazia o ilegal A vida está difícil de viver em Portugal Então Tony Tony A mostra aí a mostra A mostra Tony a mostra A mostra a mostra Está drip and flex Como como Uuuuh Está bem nasty Agora quando ele for para a Ucrania Já vamos localizá-lo Sim, sim Não, não há júri Não há júri, não há júri É o público, é o público Não há riscas Ou o público vota neste O público é quem decide, está bem? Certo? Ok Todos assumem na boca Toda a gente à tente Toda a gente vai ter que votar nesta batalha E nós no fim vou ver se toda a gente está a votar nesta batalha E eu no fim vou ver se toda a gente está a votar nesta batalha E eu no fim vou ver se toda a gente está a votar nesta batalha E todo a gente pretende nesta batalha Ok? E depois diga que você não acabou Dona em ti? Ei! Dona em minha peira! Dona em minha peira! Dona em minha peira! Ei! Cuidado! Tá solto ele! Tá solto! Tá solto! Caralho! Universo caralho! Universo caralho! Poupou! Poupou! Rá! Vou-te a desafiar agora porque eu vi que tu eras bom na rima E também vi que tu tinhas porte, também vi que eras beida forte Por isso é que agora estamos a batalhar aqui pela folhinha Vou dar o corte lá na folhinha, dividir em quatro e eu vou ter sorte Tipo um trevo de quatro folhas, estás a entender aqui meu irmão? Eu estou tipo o Bob o Construtor quando eu te sei Bob é para a desconstrução Estou a desconstruir o teu pensamento e ainda tenho mais uma amobrada Não vale a pena, tu pedis desculpa porque essa dica já está mais desculpada 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Dima! Pelo flow que tu trazes, deves ser a tendência dos strippers Mete-me para o teu lado, para eu fazer um pack de rappers Já sabes que é mesmo assim, nesta merda eu banho para comer E sinceramente até gosto de ti, mas nas batalhas dá-me gosto de ver-te morrer Eu faço desaparecer, tua doença tal oxigénio Tu queres ser artista de milhenios? Quero ser artista de milhenios É fácil, já sabes que eu não paro, fico mais caro, eu não ligo o queixo Tu morres-te muito fora das ligas e eu na rua é que sou face poker Tu queres ser artista lá do milhenio, mas estás a entender que eu diga a verdade Eu não quero saber do milhenio, quero ser artista quando acabar a humanidade Quando os humanos acabarem eu quero que ainda se lembrem de mim Membro que sejas outra espécie boy, tu és péssimo não Sejas assim, estás a entender que eu te mato Tropa eu estou a matar, por isso é que agora eu sou exato Quando eu estou a exercificar, aquilo que eu faço estou a exemplificar Eu nem sei se é um exemplo, só que agora tropa eu te sabes como é que é a minha rim é tipo um templo Agora entendo o que é que te falas, o que é que estás aí a dizer ao bacano Tu dizes que sabes tanto o que é ser, não sabes ser, não és seres humano É fácil, eu digo, estou aqui na batalha, para mim não passas de um animal Um ser humano que eu causo dano, hoje este ser humano vai para casa mal É fácil dizer que eu chego aqui, com outros temas e vocabulários Tiro pinta todos os dalmas, tu és o único pintado otário Eu percebo logo ou longe, sou longe, com calma eu entro na roda Sabes que quando eu entro é fudido, das muitas voltas que a cabeça à roda Tropa eu estou-te a partir as canetas, isto é, literalmente, então entenda a dica Estás a dizer que me tiras a pinta, e eu sou diferente, eu só te tiro a tinta Por isso é que agora meu tropa, estou-te mesmo a fuder o tinteiro E quando eu entro no tempo, eu estou atento, é a tempo inteiro Por isso é que agora eu te fodo, estás a entender, não é dojo Todas as dicas que tu mandaste, eu tenho a certeza que eram destojo Mas estás a entender que eram destojo, porque agora eu só rio no cap Ouvi que essa merda é estojo, e tu és mochila, és chamado de isopec E que estou a olhar para ti, é mais um rapper que eu hoje enterro Tu dizes que partes as minhas canetas, infelizmente elas são de ferro Já sabes como é que é que eu digo, que nem estou aqui, tu não passas do merdas O teu rap é antiquado, tu não passaste da idade da pedra Por falar em pedra, não sei de onde é que este gajo entra quando é que ele sai Por falar em pedra, traz-me boas recordações, dos momentos em que vendi ao teu pai Mas sabes como é que é mesmo assim, nas rimas eu, nunca fui um clone Vou seguir a rima do meu mar no Brasil, ouvi dizer que o teu pai passa fome Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Barulho para o Ricas! Barulho para o Rap Boy! Outra vez, agora! Só grita para um! Vá lá, vá lá, vá lá! E a sério! Barulho para o Ricas! Barulho para o Rap Boy! Rap Boy ganha esta batalha! E ao vencedor dá furinho! Super ricas! Olá, vocês! Agora este é o quê? Pela segunda filinha? É o segundo round, é o segundo round! Segundo round! Bora! Olá! Eu acho que vocês agora só podem chamar com Aras! Com? Aras! É mesmo que vocês agora se devem chamar Aras! Vamos puxar, vamos puxar! Aras! Vamos puxar, vamos puxar! Aras! 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 Arras! Aras! Arras! Arras! estos! Venho mostrar-nos quantos tu relevas Não sou esquemático, matemático Entrustar como é que funciona um esquema Sou climático, ponho em prática, é didática Os quejas como tu já sabem comigo Tenho a mente flácida Não sabes o que é flácida, é ficar mole E quando eu entro, já sabes que está muito frio É melhor tu me deses um Cascol Riscas quando eu entro Eu venho mostrar a escuridão E tu não riscas cadeiras Quanto mais a minha alma, compiê-lo? Campeão, tu falaste por Cascol Eu sei que não vais sozinho Eu sei que tu Cascol Só que agora a tropa tu estás aí de identifica Tu Cascol Tu estás tal igual tipo o Benfica Já peço desculpa Ah, os deportistas estão-me a foder Estão fervados, ainda bem, estás a entender Estás a entender que agora a tropa fez um nabo Estão aqui as bolas de ouro porque o apito dourado Se duplicar o esforço, o sucesso triplica Quando eu banho a roda, qualquer réperca que esteja bem fica Quanto os caigas ou assim eu vi maltação mais um porco Porém se se pinta é fácil, não estávamos aqui no porto Caralho, agora vi mostrar que isto é mesmo na humildade Se calhar perco um balseiro depois de rimar na minha cidade Mas infelizmente não é na minha cidade que estamos Somos irmãos fora daqui, mas aqui não há manos Não há manos, mesmo assim tropa tu és um nabo Estou-te a escurecer agora tipo tipo um quadro Tipo um quarto escuro, tu estás mais que enquadrado É visela mas tu ficas avisado É avisado que daqui tu não sais imóvel Estou-te a bater tipo um telemóvel Estou-te a partir semana passada Já estou a ficar com a mente brecada Por isso é que eu estou a matar no rap Cada palavra que eu disse parece uma diss track É o microfone e é o mini-check Tempo! 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 Duas. Duas. Tuas, 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 tuas. Jiu! Eu sou a responsável. O que começa? Um jersey. Começa. Quatro setores. Só o começo. Bata, 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 bata. O que vem? Ei, ei, ei. E vem no o. Oh, oh, oh. Oh, bata, caralho. Por iverso caralho. Por iverso caralho. POPO, 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 POPO. Com verdade, comigo eu sou sombrio mas tu não sentes. Tu vizes que és honesto na vida mas aqui nas rodas tu só me mentes. És fácil no rap, pra mim és fácil. Acredita que isto não complica. Tu és matéria muito fácil. Pra mim isso nunca foi considerado escrita. Mas agora é só os quatro porque isso é terceiro. Desculpa na rima. Tu sabes que agora meu tropa eu estou a desfazer o cérebro. E tu pra mim és comum por isso é que tu falaste que eu não sou honesto e tu honesto. Olho para ti, sou puto, agora pergunto o que é que foi. Tu disseste que isto é best papinha agora digo-te Papa, oi? Agora se me é que eu entro desta merda a dica não está má. Papa, oi? E ele disse que tu não tinhas papás. Que eu não tinha papá. Tu sabes que agora eu estou-te a papar. Só que agora meu tropa eu tenho dezenseis barras pra te mandar tipo Papa. Estás a entender que agora meu tropa eu estou atento. Eu estou tipo Papa dezenseis barras em São Bento. Eu digo que nesta merda já sabes que eu venho para abrir retículas. Tu dizes que a tua caneta escrevo. A minha caneta já vem com vírgulas. É mesmo assim tu sabes que nesta merda. Eu digo mano tu bates mal. A tua caneta devia vir com isso mas era para nas pratos para o fundo final. Não, ela já vem com vírgulas e há isso indica o teu óbito. Por isso é que ela vem com vírgulas. A tua caneta finta-te a ti próprio. Por isso é que agora meu tropa estás a entender que a tua rima não é esperta. A tua caneta vem com vírgulas. A minha vem meter-te a cueca. Sabes como é que é? Ricas não passas mais um clone. A minha caneta é isso mas a minha língua alimenta-te essa pome. Já sabes que eu venho mandar o rife. Mandar umas barras as mais pesadas. Tu és pedido nesta merda mas as palavras que me dico são em cravas. Não as palavras aqui são em cravas sabes que agora tropa meu brada. Porque eu estou a cruzar as palavras do tipo que esta merda é palavras cruzadas. E tu disseste que a tua língua me alimentava. Tu tens língua de cobra não me quero a língua cortada. Sabes que eu olho para a turma pô tu e vejo logo que estás papado. Esta língua não é de cobra. Só tenho um palato afiado. Sabes como é que é que eu digo? Tu não sensas estas sensações. Tu és muito bom a fazer essa merda nunca mais te tiques a fazer canções. Não, tu sabes que tu és boi para cá. Tu derrimas eu tenho pai e um kit. Por isso é que tu fazes tu para lá. Tu estás fininho que nem um palito. Por isso é que agora meu tropa e eu estou-te a mandar ir embora esperta. Estás a entender um palito e vai ler lá para a biblioteca. Tio boi! Barulho para vocês! Barulho para a batalha! Barulho para quem começou? Barulho para o rap boy! Barulho para o ricas! Barulho para o ricas! Barulho para o ricas campeão da folha e especial equipa! Barulho para o ricas campeão da folha e especial equipa! Barulho para a matemática Barulho para o ricas campeão da folha e especialmış вас!